Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, imprensa, servidores desta casa, deputados, deputadas. Eu subo hoje a esta tribuna, hoje é quarta-feira, véspera da última semana que será concluída as eleições. Então, certamente, amanhã não sei se teremos coro, não sei se semana que vem teremos coro. Talvez esta sessão será a última sessão que eu poderei, assim, me expressar antes das eleições do dia 2 de outubro. Então, achei importante subir a esta tribuna para passar uma mensagem ao povo do Maranhão. É importante que, no dia 2 de outubro, nós votemos com a nossa consciência. Nós não deixemos que os leões do Palácio nos amedrontem. A gente sabe, todos nós sabemos, que hoje os leões estão rugindo mais do que nunca. Os leões estão ferozes, os leões estão agressivos, os leões estão perseguindo, os leões estão amedrontando, os leões estão fazendo propagandas enganosas, os leões estão cometendo crimes eleitorais, porque fazem propaganda do governo em época eleitoral para beneficiar determinadas parcerias, principalmente a parceria aqui na Grande Ilha. Então, maranhenses, homens, mulheres, idosos, jovens, que estão nos ouvindo, que estão vendo a TV Assembleia. Vote consciente, não vendo o seu voto, não se deixe enganar. As eleições do dia 2 de outubro são importantes, vão decidir a sua vida para os próximos quatro anos, a vida do seu município, nós sabemos que o prefeito é parte fundamental da organização, da administração pública. Precisamos eleger com consciência aquele prefeito, aquela prefeita, aquele vereador, aquela vereadora que vai trabalhar para o município, que tem propostas e não podemos, assim, entrar em um jogo para que a gente possa nos prejudicar. É importante também frisar as propostas de cada candidato. É importante sabermos o que cada candidato tem a oferecer na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. Não adianta apenas ver propostas e ideias. Nós precisamos saber como que essas ideias e essas propostas vão ser efetivamente realizadas, botadas em prática. Não adianta o candidato a prefeito, principalmente aqui da capital, dizer que os ônibus agora têm ar-condicionados, porque eu andei por aí, ando por aí e conheço as questões e a gente vê que não tem, que não existe ar-condicionado nos ônibus. Então, como que ele vai colocar ar-condicionado nos ônibus? Essa é uma questão. Como que aquele determinado prefeito vai asfaltar aquela rua? Como que aquele determinado prefeito vai fazer determinado hospital? Com quais os recursos que ele vai fazer isso? Então, todas essas questões, é importante que a gente tenha em mente para que a gente vote de maneira consciente, de maneira responsável, para que a gente não caia numa armadilha para os nossos próximos quatro anos. Aproveitando o ensejo, queria me solidarizar com os agentes de edemias que ameaçam fazer greve. Ontem, a Prefeitura de São Luís pagou um dos quatro meses de benefícios devido à categoria. É pouco. Os agentes de edemias estão reivindicando outros benefícios para a categoria. Não adianta chegar em época de eleição, pagar salários atrasados para tentar ludibriar uma categoria, uma categoria dos agentes de edemias, que todos nós sabemos é uma categoria formadora de opinião. É a categoria que entra na casa da pessoa, que conversa com as pessoas, que combatem o Aedes aegypti, a gente tem que ter essa ciência. Então, eu deixo aí o meu recado e o meu protesto também. E a palavra final é a de que Deus abençoe essas eleições, que Deus ilumine o nosso povo do Maranhão, para que a gente possa votar consciente, no dia 2 de outubro, nos candidatos e candidatas que trarão, certamente, o desenvolvimento, a melhoria de condições de vida para a nossa população, independente de propagandas enganosas do governo, dos leões, independente da força política, da força econômica, da força do dinheiro, nós precisamos pensar primeiramente em nós, primeiramente na nossa família, no nosso futuro, nas nossas próximas gerações. Muito obrigado e que Deus abençoe essas eleições do dia 2 de outubro. e que Deus abençoe essas eleições do dia 2 de outubro.